Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Forma 24 para 30 a 35 pessoas, bem recheado. Recheio de negresco, coco e ninho. Para cada camada de recheio eu coloquei 300 gramas de leite, 400 gramas de leite condensado, 1 colher e meia de margarina, 1 colher e meia de farinha de trigo, 3 colheres de leite em pó e 1.5 xícara de coco. Aí ficou ninho de coco e quebrei uns 6 biscoitos negresco. Ficou ninho de coco e negresco. Temos logo, ele vai ser amarelo, rapidinho aqui, viu? Azul e rosa. Amarelo. Tipo ovo. Vamos fazer tipo aquele dourado falso, viu? Vê se eu lembro quando eu faz aquilo, vê se eu lembro. Vem barulho. Tem o azul. Peguei não, viu? Aqui, o azul da FAB. Tudo da FAB azul e amarelo. Tem uma lá, ó. Só mais. Tem de pouco aqui. Aqui, eu bati 650 ml de chantilly, que é um bolinho que vai ser liso, então, ele gasta um pouquinho menos do que o normal. O normal. Eu falo o normal, eu falo o normal, é com o bico, viu? Se for com o bico M, a ronzeira gasta bem mais. Misturar aqui devagarzinho, pra poder não perder o ponto, pra nem ficar bem misturado. Mas é o azul da FAB mais escuro, né? É. O azul. Tipo a rosa do tífero. Eu vou deixar isso também é mais com o bico, viu? Pô, só um verde pra dar tipo um tífero, viu? Só pingar aqui, ó. Só uma gotinha só. É, ó. Só uma gotinha. Vai mudar um pouquinho o tom do azul. Fizer a cor mais forte, põe um pouquinho mais, viu? Vamos ver. Olha. Vai ser essa razão em cima, o amarelo dourado, que é o que eu faço aqui no meio, o falso dourado e o rosa em cima. Quem quiser, pessoal, pode fazer aquela pré-camada de chantilly branca no bolo aqui, viu? Se o seu bolo estiver soltando farelo, não é, mãe? Faz a pré-camada. Eu não faço porque o meu não solta farelo, então eu nem faço, mas... Não precisa, né? É. Quem tem um bolo que solta farelo aí, pode fazer pra poder não sair na hora que alisar o bolo. De alisar o bolo. Como que, mãe? Agora, pra você ver se eu lembro, né? Como é que faz aquela falsa dourada? Que eu fiz... Vem, mãe. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamos lembrar aqui de novo. Vou colocar aqui amarelo. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Tem que lembrar, viu? Amarelo. Amarelo. Aqui, ó. Tendo aqui, ó. Amarelo. Eu quero aquele falso dourado. Aqui, ó. Vou colocar mais de amarelo aqui. Com o meu dourado acabou, que é o dourado antigo que acabou e também, se eu fosse pintar o meio do bolo ali, se eu fosse pintar o meio do bolo de dourado, ia borrar todo o azul e o rosa. Não ia ficar legal, então... Vou pegar um pouquinho desse roxo aqui, ó. Roxo ou lilás, viu? Só triscar aqui. Eu nem sei se é esse mesmo. Vou botar pra lembrar aqui, ó. Tomara? Oi, mãe. Era o lilás. A gente tem olhado lá na câmera, não olhei. É assim mesmo. Vou botar mais de pelo amarelo. Percebeu que ficou muito duro? Coloca mais... Tô com o leite condensado. Como tá firmando aqui... O certo era eu olhar... O vídeo é gravando, não olhei. Não olhei. Não, com Deus. Não, com Deus. Não, com Deus. Vai puxar mais a cor, só que não puxei, não. Vai puxar mais a cor. Só que não puxei, não. Gravei e esqueci. Então, a gente olha pro negócio mesmo. Vou usar aqui o rosa da... Icebag. Icebag. Filho dourado ainda, né? Hã? Dourado. Qual que eu esperava? Não está? Não olhei. É para tu olhar lá. Eu não olhei. Isso é o limite de uma escuridão. Hã? É, porque ela está pintada. A gente está meio borrada, está pintada. Aqui é o rosa da Iceberg, viu? Misturar aqui bem para poder assumir todo o corante que eu coloquei aqui. Não ficou dourado não, viu? Eu sei. Se ele fala no final, eu sei que não ficou. Eles pulam o vídeo e falam, ah, não ficou não, viu? Eu sei que a cor ficou aqui. Ele não é dourado. Ele é falso. Ele não ficou. Ele não ficou. A cor que eu gravei não. Eu não olhei. Eu lembro que era amarelo com lilás e alguma coisa que eu coloquei. Não está bom. Não ficou com aquele amarelão não. O que? Parece que é marrom, não foi? Marrom? É. É verdade. Porque marrom, na verdade, a cor já puxa. Eu lembrei aqui, mas nem pensei em colocar. Mas não tem razão. Mas foi lá esse marrom que eu coloquei, junto com a amarelo. Muito bem, Maria. A cor desse desenho é essa vermelha? Tem, não? É variável. Tem. Tem assim, com certeza. Deixa eu ver esse buracão aqui logo. Agora aqui, vai pegar e limpar esse papel. Tem um rolo de embaixo, por exemplo? Sim. Olha aí. Vou limpar aqui na lateral aqui, hein? Vamos aqui, ó. Olha o rolo aqui. Aham. Olha lá, tem um braço aqui. Ah não, não. Eu vou entrar aí. Cadê a... Pega a dona. Aquela... Aquela quadradona. Fazendo favore. Tirar aqui, ó. Olha os buracinhos. Queira a curvada, né? Não. Deixa eu primeiro passar aqui a... A blu. Eu vou usar aqui a blu. Está a número um, viu? Que eu vou usar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Essa forma que eu estou usando aqui é a altura 7, viu? Aqui ela fica bem alta. Seu bolo é bem recheado? É. Ela fica bem legal aqui a altura. Deixa eu... Tirar agora o excesso, ó. Aqui ó. Excesso? Essa cor é muito linda, viu? Olha. Eu poderia pintar aqui dourado embaixo, só que ia borrar todo o azul e o... O rosa e o azul. Vai ter ficando feio. E faz nem? Não tem como não fazer não? Meio dourado? É. Tem como não? Que a bola lisa... Não tem como alisar tudo assim junto, não? Ah, é. Entendeu? Você vem tampurada aí, filho. Eu vou alisar ainda. Ah. Tá bom, tá? Tá. Agora a ponta em cima, vou só alisar aqui ó. Ficou um buraquinho, passa de novo mesmo que eu passei. Vai tampurar aí, tá vendo? Uhum. Ficou um buraquinho e passa no mesmo lugar que girou a espada. Passa girando já. Pranta. Pranta. É só tirar o excesso aqui. Fica bom, né? Muito bem feito. Agora vou bater para colocar as bolinhas aqui em cima, bolinhas, mas tem razão, eu tinha que colocar um pouquinho marrom também, ficava legal no amarelo, eu esqueci, mas ficou um amarelinho, esse diferente ficou bonito. Quem não queria arriscar o duradão, porque além de eu ter esquecido, eu tenho o rosto, esse aqui fica diferente, só que também não fica legal porque ia borrar todo o vermelho e o rosa. Mas, é, mas tá de olho, ele tá escutando tudo, tá vendo? Bater agora o gelzinho aqui, o gelzinho não, iaiai, o glitter, o gel, bora, desligar com o gelo para ela sair. Bater a bunda aí, bater 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 aí, Se virar aqui ele entope, se virar aqui ele entope. Aqui mesmo, sei o que vai fazer. Deixa eu bater ali um... Aqui, cadê? Aqui, bater aqui um amarelinho, que não dá no amarelo, viu? Dá. Olha. Dá mesmo, olha. Que lindo. Olha, que diferença quando um pó é bom, olha. Não tá batendo azul, não? Tô pensando. Deixa eu ver. Olha, que bonito. Muito lindo. Faz diferença? Não, tá bom. Aqui, essa é a amarela da mágoa, da DADÁ. Mas tá bom, não faz diferença não. Bater um bote todo lá, amarelo. Não, não. Não, não. Conviste o Zan, saca ele brilho. Agora sim, olha. Gostei muito. Olha. Aí não mostra, mas o amarelinho tá com um tom diferente, não tá mesmo. Não tá amarelo normal mesmo, não. Eu gostei mais assim do que do outro. Cadê os topos? A frente que tá boa, que tá boa, né? Deixa eu ver. Aqui, né? É. Aqui o oito. Aqui na frente. Sofia. Eu não achei aqui a letra assim. Eu tinha que fazer do meu jeito a letra. Pintadinha assim. Tive que dar meu jeito. Vou seguir igual tá a foto que ela mandou, viu? Coisinha ela troca se quiser. Os desenhos. Os desenhos. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. E... É? Está aqui, Zé Guilho? Não. Bom, mãe? Lindo. Eu não lembrei. Eu colocarei num bloco e assim. Porque o dela não tinha. Eu nem coloquei. Mas eu colocarei. Apenas a dança. Bem que assim. Cabe um tiro no novo. É isso aí. 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 Gostou, mãe? Gostei. Ó, que bonito. Bastante brilho. E foi... Usei o brilho amarelo. É. Só que não combinou bastante. Nem fez diferença nas cores. Só ficou bastante brilho. Uhum. Sofia. Ó, a tua é essa aqui. Lisinho. Está vendo? Eu falo, quanto menos falha estiver, melhor, né, mãe? É. Um bolo. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. E que o Senhor adianta a todos. Amém. Tchau, tchau, tchau.